Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, está no ar Gente Carioca, sempre às quintas-feiras no canal 14 da NET, um programa novinho, cheio de atrações. E para começar, tem muita coisa vindo aí. Obrigado por essa grande audiência, pessoal que me para na rua, obrigado mesmo, pessoal do bairro, Botafogo, Irajá, todos os bairros onde eu vou fazer minhas festas, meus bairros, recebo grandes louvações. Mas, eles foram o must, eles foram o máximo, década de 70, 80, 90, 2013, estão em cartaz. Tzi, 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 tzi Croquetes, as internacionais. Cida Moraes com Tzi Croquetes. E eles estão de volta, isso mesmo, 40 anos depois, eles estão de volta, de Tzi Croquetes. Minha bandalha, vocês vão conferir comigo nessa matéria. Vamos fazer uma passagem com esse tempo, 40 anos atrás, meu Deus, como era, dizia. Ah, era muito bom, era muito bom. Era muito divertido, era diferente de tudo que tinha acontecido. Quando eu vi, eu entrei depois. Eu entrei, o espetáculo já tinha começado. Quando eu entrei, que eu vi aquela, aquilo que eu estava vendo, eu falei, isso é uma coisa absolutamente nova, eu quero fazer, é um caminho novo que está se abrindo. Eu tenho que fazer essa história. Tamanho foi o fascínio que eu senti por tudo aquilo. Quando a gente fala um pouco de Lene Day, dá uma saudade danada, né, quem conhecia. Dá, dá, dá. Olha, o Lene foi nosso grande mestre, foi ele que nos ensinou, ele que colocou, ele que deu forma a essa coisa que já existia, essa brincadeira que já existia entre todos nós. E ele foi um mestre, não só para nós, como foi para a Elisa Regina, para a Beth Faria, para a Lene Andrade, Lene Andrade fala dele como um mestre que ensinou muita coisa a ele. O Lene codificou a bossa nova, uma dança para a bossa nova. O Lene influenciou em todos os lugares que ele andou, todas as... Assim, até luz o Lene criou diferente aqui no Brasil. Ele veio com um know-how muito grande dos Estados Unidos e ele passou tudo isso para nós. Ele foi um mestre da dança para todo mundo, né. Então, o Lene foi realmente um grande mestre para todos nós e a gente só tem que falar dele com muita admiração e muita saudade. Portanto, senhoras e senhores, vejam esta maravilha. E Ciro Barcelos? Vamos falar um pouquinho dele. Meu irmão querido, né, esse é herdeiro de Lene Andrade, é ele que faz essas coreografias. Ele continuou, ele foi quem... o mais bailarino de todos nós foi ele, né. Ele que continua com essa história aí até hoje, ele que recriou isso tudo. E Baiar de Tonelli? Baiar, um poeta louco, maravilhoso, né. Delicione! E figurino? Esse figurino lindíssimo. Esse figurino, como todas as outras coisas, isso também foi feito sem dinheiro, com muita imaginação, muita criatividade, o que tinha. Como era na época, inclusive, né, a gente saía fazendo, cada qual curtindo o seu figurino e tal. Assim também, criando, inventando, enlouquecendo e fazendo. Aquela cena dele dançando, aquela... Flamengo, né, pode ser? Flamengo. Flamengo? Flamengo. Que espetáculo! Espetáculo, né. Ciganos e tal. Quanto tempo, aquele ensaio, pra ele chegar naquele... é um bailarino, né? Ah, eles trabalharam muito. Eles trabalharam muito nesse espetáculo todo. Muito esforço, né. Você vê pelo corpo de todos eles, como está trabalhado, os corpos como estão, né. Nesta cameta, por exemplo, o Sérgio. Capaz, dupe. Dentro dela, e abaixo dela, a Arga Massani, que são treinos dos heróis. Mas a gente não cansa, né, cultura, beleza, não agride, só faz com que a gente fique mais curioso, pra você ver como é que eles conseguem. É incrível, né, incrível. E, ó, não eram bailarinos, hein. A mesma história da gente, assim como o Lênin nos ensinou tudo, o Ciro ensinou tudo pra eles. Não eram bailarinos. Esses homens que fizeram uma revolução... é, gente. E foram apadrinhados por Barbara Streisand. Vocês não imaginam o que que eles fizeram. Quarenta anos atrás, eles tentaram fazer um espetáculo aqui no Rio de Janeiro. E aí, foi aquele alvoroço, e a ditadura, e foram pra Paris, onde foram descobertos. Ah, claro, nada mais melhor do que Barbara Streisand, pra apadrinhar. Daí eles fizeram um sucesso enorme e retornaram. Estão de volta, com a força total. E vocês vão, com certeza, adorar esse espetáculo. Porque eu vi. Eu constatei que o talento não tem hora, não tem idade. Duas gerações chegando até você aí. Vamos começar com o pai. Beto, o que você espera hoje do espetáculo, dizia? Ah, eu acho que a gente espera sempre aquela energia que sempre foi, né, eles. E, vamos lá, tô ansioso pra ver isso. E você, Ana? Eu acho que é uma volta, né, um pouquinho da nossa história, e a gente podendo mostrar pros filhos. Isso é muito legal. E você? Eu assisti o documentário e fiquei muito curioso, com vontade de assistir. E quando recebi o convite aí, o Ciro chamou pra gente assistir. Eu vim com maior energia positiva aí pra assistir. O que que você hoje espera desse espetáculo fantástico? Eu espero o melhor, porque eu já tinha visto esse espetáculo. num evento que o Afro Reggae fez. O Afro Reggae contratou essa reeleitura do Dizzy Croquete. Eu já tinha visto, adorei. E o Dizzy Croquete faz parte do meu imaginário. Quer dizer, de alguma maneira, a minha autoafirmação gay passa pelo Dizzy Croquete. Eu não vi o espetáculo, mas conheço todas as histórias, já conhecia todas as histórias e vi o documentário. Então, pra mim, eu só espero o melhor. Há 40 anos atrás, agora eles voltando com essa força total. O que que você espera ver aqui hoje nos palcos? Eu sei lá, um monte de cadeira de rodas. Ah, não tá, não. A maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que viram a estreia. Eu, por exemplo, vi a estreia dos Dizzy Croquete. Inclusive, tem algumas pessoas aqui nesse público que já viram a estreia de Sófocles, da Eletra de Sófocles. Estamos aí. Eu vim porque eu quero ver o seu amigo do Baiado, o Cláudio, deles todos. Enfim, eu vivi essa época, vivi com eles essa época. Era super amigo, o Paulette, depois a gente fez um conjunto. E aí, você já sabe do que que se trata o espetáculo? É ser mais ou menos, vim convidado. Mas deve ser um pouco polêmico, né? Eu gosto dessas coisas mais polêmicas, assim. O que que você tá esperando acontecer, depois de você ter acontecido na novela? Como é o nome da novela? Flor do Caribe. Flor do Caribe. Ele estreou agora. Novela do Walter Negrão, que já é o Mão Jardim. Na novela tá linda, tô adorando fazer. Personagem muito legal. E é isso, nova etapa aí. Feliz da vida. E hoje tá aqui na estreia do Dizzy, né? A peça de Dizzy tá linda. Tô louco pra assistir. Só fera aí, né? No elenco, na direção, produção. Então, tô muito animado pra assistir. Bom, eu me sinto muito honrado de estar podendo fazer esse solo desse grande mestre e coreógrafo Lenny Dale. Eu vi o Lenny ali, né? É, eu tive muito trabalho pra poder fazer esse personagem. Inclusive junto ao Ciro, que me ajudou a coreografar. E assim, pude ter a oportunidade de estudar com o Lenny quando eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, é uma emoção muito grande. Fiquei emocionada. Parabéns e sucesso no espetáculo. Ah, obrigado. E a gente conta aí com a presença de todas as pessoas pra vir nos assistir. E assim, Dizzy Croquete na cabeça de novo. Obrigado aí. E aí, meu amor, mais uma vez. Que bom estar aqui com você. Que bom que tá essa casa cheia. E Dizzy Croquete está mandando ver e vamos em frente. O Brasil é nosso e o mundo ainda está para ser conquistado. Corboletas, corboletas também sangram aos suaves talhos. Vamos lá, Rochinol. Fala da voz. Ah, é maravilhoso. Quando você faz um trabalho que você gosta, que você ama, que você tem paixão e é super bem apoiado por todo mundo. E aprendendo pra caramba, a voz sai maravilhosamente bem. Então, Tom, aí, vai. Opa, neguinho na estrada Opa, pra lá e pra cá Virgem, que coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar Começando a andar, começando a andar E já começa a apanhar Minha cabeça Rodando Rodava mais Que os casais E o teu perfume Cadê-me Que delícia, hein? Não posso falar da beleza Curtiu tudo, ó. Curtiu tudo isso. Tudo isso. Pedaços de mau caminho. Ai, maravilha. Como é que você se sente nessa família maravilhosa? Ah, muito feliz, muito feliz. Acho que isso aqui se tornou uma família de verdade. E a gente tá curtindo aí. Vamos lá, vamos que vamos. Segue o baile, segue o barco. E é, nós temos banana Banana, a banana Só dá de vender E houveram algumas modificações, né? Tá na parte musical, né? É, eu acho que o Dizzy tem essa coisa assim De ser um espetáculo vivo, né? Sempre a gente vai mudando E vai encontrando coisas novas Inclusive textos, né? Do padre, do papa agora Adorei, atualizou É, com certeza Adorei, atualizou Tchau